Vocês lembram que a gente mostrou aqui os problemas na estrada que liga Iperó a Sorocaba na semana passada? Pois é, agora uma boa notícia. As obras finalmente começaram. Máquinas e operários trabalham em um dos trechos da rodovia. Aqui perto do bairro Nova Era, em Iperó, a queixa dos moradores já é antiga. A nossa equipe esteve no local para mostrar a cratera que se abriu há cerca de um ano por causa da chuva. Três dias depois de a reportagem ir ao ar, o reparo começou. Por que só agora, quase um ano depois, que as obras começaram? Desde o momento que aconteceu aqui a nossa erosão, o prefeito vem buscando apoio junto à Brasília para o custeio dessas obras. Mas infelizmente, como a gente não teve essa liberação até agora, a gente conseguiu, com os recursos municipais e com os valores devolvidos pela Câmara Municipal, o custeio para isso aqui. Essa estrada vicinal é a principal ligação entre Sorocaba e Iperó. Trafegam diariamente aqui nesta estrada mais de 4 mil veículos. Esse número é praticamente a metade da frota de Iperó. Segundo a Prefeitura, o prazo para encerrar as obras é de 30 dias. Foram investidos 250 mil reais. Até lá, no trecho só está liberado o tráfego de viaturas policiais, ambulâncias, ônibus circulares e o caminhão da coleta do lixo. Os veículos leves precisam pegar um desvio de um quilômetro e meio. Já os caminhões só conseguem chegar até Iperó através da rodovia Castelo Branco. Na reportagem, nós mostramos que os 24 quilômetros da estrada vicinal estão repletos de buracos, o que representa risco para os motoristas. Mas agora, esses buracos estão sendo tapados. E lembra da quantidade enorme de lixo que tinha aqui? Já foi retirado. Esperamos que resolva, porque é bem constrangedor. Não pode viver só de promessa, tem que agir também, né?